Tá lá! Então nós vamos ver o quadro Vó Hora do Voltando Pra Casa. Hoje nós vamos conhecer a história do Raimundo. Ele foi visitar a mãe Francisca na cidade do Crato, lá no Ceará. Eles não se encontravam há 20 anos. Então vamos ver como é que foi a história e a emoção do Voltando Pra Casa. Vai! Muito bem! Já está tudo pronto para mais uma surpresa do Voltando Pra Casa. Eu sou o Fábio Marques e hoje a gente vai conhecer a história do Raimundo. O Raimundo, pelo que eu sei, está morrendo de saudade da mãe que ele não vê há muitos e muitos anos que está no Ceará. Bom, hoje tem uma coisa um pouquinho diferente com a nossa história. O Raimundo, ele é ambulante, ele vende, ganha vida vendendo milho num carrinho na frente de um mercado. E a gente já está bem pertinho. Nós vamos chegar de surpresa, né? O Raimundo provavelmente vai estar nesse local, que a gente sabe que ele normalmente está vendendo milho. E vamos conhecer a história dele. Vamos lá! Você quer o Raimundo, é? Tudo bom? Ei, Raimundo, olha aqui, ó. Está vendo? Trabalhador brasileiro. Vem aqui, dá um passinho pra cá. Primeiro, deixa eu conferir se eu estou falando com o Raimundo certo. É ele mesmo. É o Raimundo? Escreveu pro Ratinho, mandou a história. Um amigo meu escreveu pro Ratinho, contando a minha história, que eu estava passando por uma dificuldade aqui. E eu sempre trabalhei na rua, assim, trabalhei só cinco anos registrado, depois não tive mais oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. E daqui você sabe como que é. Mas é muito difícil. Um dia você ganha, outro dia você não ganha. E as condições vão se apertando. E... Não é fácil, né? Não é fácil. Dá uma giradinha aqui pra mim, aqui, Rui. Só pra gente mostrar o carrinho aqui e a gente bater no papo aqui por fora. Me diz uma coisa. Nesse tempo todo você está morando sozinho aqui, né? É, eu moro sozinho. Moro sozinho. E tem a sua mãe no Ceará, né? Em que lugar ela está? É Crato, o nome da cidade é Crato, mas é um povoado do Ceará. Você fala com ela? Então, a minha mãe, por ela ser uma pessoa daquelas pessoas antigas, assim, do tempo passado. Não é de falar, assim, em rede social, essas coisas, entendeu? Então, por mais que você esteja querendo conversar com ela, assim, no caso, ela não quer conversar. Conversa duas, três palavrinhas, já começa a querer chorar, então eu prefiro evitar, né? E, às vezes, já estou conversando com ela, assim, até ela quer se emocionar, eu tento puxá-la pro outro lado, mas aí é complicado. Às vezes eu peço pra conversar com ela, ela fala assim, ah, eu estou com a cabeça doendo, eu estou... E não acaba não... Aí eu prefiro evitar, né? Esse tempo todo que você veio pra São Paulo, nunca mais voltou pro Ceará e nunca mais viu sua mãe? Então, assim, não vi mais ela. No primeiro ano que eu estava aqui, ela acabou vindo aqui ver os filhos dela aqui em São Paulo, né? Aí foi a última vez que eu vi ela. Inclusive, ela foi até onde eu trabalhava, antigamente, no treino lá. Vinte anos, então, isso. É por aí, mais ou menos, nos vinte anos. Me fala uma coisa, saudade, como é que é? Ah, é? Tirei em palavras pra falar. Raimundo nasceu na cidade do Crato, no Ceará, que tem o importante título de berço da República do Brasil. Com seis anos, o menino já ajudava a família com pequenas tarefas na roça, levando água para os pais e irmãos. O baldinho era pequeno, mas a intenção era boa. Uma das lembranças que o Raimundo tem do seu pai é do período das chuvas, quando o açude ficava cheio. Seu Daniel jogava a tarrafa pra pescar, Raimundo gostava muito de passar esses momentos ao lado do pai. O Raimundo também não se esquece da sua mãe, a dona Chiquinha, trabalhando no pilão, socando arroz. Coisa cara e rara pra família. Era como se estivesse sendo preparado um banquete especial. Quando o Raimundo tinha 17 anos, colocou na cabeça que queria vir pra São Paulo. Primeiro pediu pra mãe, depois pro pai. Seu Daniel, apesar de rigoroso, acabou aceitando os argumentos do filho. Mas por quê? Porque lá tem mais oportunidade. Mas filho, por que você não pode ter oportunidade aqui, na nossa terra? Não, pai, eu preciso passar um pau pra ele seguir minha vida. No dia de ir embora, o Raimundo pegou um pau de arara na frente do sítio onde moravam. Subiu depressa porque não queria ver os pais chorando. A imagem do caminhão saindo e ele acenando para os pais ficou marcada na sua memória. Isso aconteceu há 20 anos. E essa foi a última vez que ele viu a dona Francisca e o seu Daniel. Em São Paulo, acabou ficando na casa da irmã, lotada. Dormia num colchão, no chão, no quarto cheio. Com o tempo, depois de trabalhar em restaurantes, começou a trabalhar por conta própria. Conseguiu comprar um trailer onde vendia um pouco de tudo. Mas a concorrência cresceu e o Raimundo acabou vendendo o trailer somente pra pagar dívidas. Como ele sempre gostou de vender, conseguiu um carrinho de milho verde. E com ele, ganha vida atualmente. Raimundo se ressente muito de não ter conseguido ir pro Ceará quando seu pai morreu. Dona Francisca sempre pede para o filho ir vê-la, mas o Raimundo simplesmente não tem condições financeiras pra fazer a viagem. Um dia, seu amigo Reginaldo, conversando com ele no carrinho de milho, se sensibilizou com a situação. Por isso, prometeu que iria contar a história do Raimundo pra produção do Ratinho. O que eu sei é que você é um batalhador. É um merecedor. Sei que tem muita coisa guardada aí nesse coração pra falar pra tua mãe. Então, o que eu tenho que te dizer é que você tem que parar de vender o milho agora, porque você vai comigo agora pro Ceará. Nesse minuto. Mas eu não tô preparado. A gente vai dar um jeito. Deixa que a produção prepara. Só que a gente tem que ir embora agora, que você vai ver tua mãe. Topa aí pro Ceará? Topa dar aquele abraço na sua mãe? Matar 20 anos de saudade? Então, vambora. Ajeita as coisas que nós vamos embora agora. Vai, ajeita tudo aí. Vamos lá. Iniciamos nossa aventura. Viajando até chegar a Juazeiro do Norte, no Ceará. O ponto mais próximo do nosso destino. Mas a surpresa vai ficar pro dia seguinte. E chegou o grande dia, que o Raimundo esperou por 20 anos. E quem vai ajudar o Raimundo a realizar o seu sonho é a equipe dos Alimentos Aélios. Eles vão nos levar até o crato, onde mora a dona Francisca. E lá vamos nós, levar o Raimundo pra matar 20 anos de saudade. A região do crato é vizinha ao município de Juazeiro do Norte. Nosso destino é uma localidade conhecida como Monte Alverme. Uma região de sítios e pequenos povoados com acesso difícil. Bom, a gente deu uma paradinha aqui, bem pertinho de onde mora a mãe do Raimundo, pra preparar a nossa surpresa. O Raimundo, como vocês já sabem, vende milho nas ruas em São Paulo. E a gente arrumou aqui na região um carrinho de milho. E vou até chamar a atenção. Dá uma olhada aqui. É milho e pomonho. É carro típico da região mesmo. Tudo pronto. Até mostra pra cá. Vem cá. Milho já tá aqui preparado. E é claro que esse carrinho aqui vai fazer parte da surpresa. Eu quero ficar conversando com a sua mãe e quero que você chegue com o carrinho no meio da conversa, pra ver se a gente faz essa surpresa bonita pra ela. Tá preparado? Tô preparado sim. Certeza absoluta que não vai cair pra trás, não vai desmaiar. Preparado. Preparado. Olha lá, esse homem é muito emotivo. Esse homem vai me dar trabalho. Vamos preparar tudo? Vamos preparar. Vamos embora, vamos preparar. Vamos lá. Agora falta pouco. Já estamos no distrito onde mora a dona Francisca. Como é que você acha que vai ser quando você estiver frente a frente com a tua mãe, depois de todos esses anos? Abraçar ela. Abraçar muito ela e... Prendi desculpa pra ela e... Por tudo que eu... Por todo esse tempo que eu fiquei... Sem viver ela. Mas todo dia eu pensava nela. Todas as noites que eu ia dormir, eu... Eu pedi a Deus, pra Deus dar muita saúde pra ela, que ela tá precisando muito agora. E muitos anos de vida pra ela viver. Como eu não tinha condições de viver ela. Que Deus adiasse o dia de vida dela até um dia eu tivesse condições... De viver ela e matar a saudade. E esse dia chegou. Esse dia chegou. A dona Chiquinha mora aqui? Ela mora? Ela tá aí? Ah, eu preciso falar com ela. Tudo bom? Como é que tá a senhora? Dá licença, tudo bem? Tô precisando de uma informação da senhora. E que informação que eu vou dar? É a respeito de uma pessoa que eu acho que a senhora conhece. Quem é? Quem é o... Raimundo. Quem é Raimundo? Sim, Raimundo... Ele tá em São Paulo. Raimundo tá em São Paulo, é seu filho? É. Onde é que ele mora em São Paulo? Me conta essa história. Ele mora em São Paulo, em Santa Amaro. Santa Amaro? É. Ah, é a zona sul de São Paulo, então. E a senhora tem contato com ele? Tem não. Não tem? Não, é as meninas que ainda vem de... Não tem não. É, então, a gente tá aqui por causa disso. Porque ele entrou em contato com a gente, porque ele disse que tá com muita saudade da senhora. O que a senhora lembra do Raimundo? Quando a senhora pensa do Raimundo, o que a senhora lembra? Lembro quando ele vivia dentro de casa, mas eu... Ele era carinhoso com a senhora ou não? Como é que era? Um filho bom? Era, graças a Deus, meus filhos. Não vou falar dos meus filhos, que meus filhos sempre me obedeceram. E ele é uma pessoa carinhosa com a senhora? Tinha carinho, assim? É. Se eu falasse uma coisa, ali eles não obedeciam. Era assim. A senhora não lembra muito bem dele, não? Do rosto dele, assim? Do Raimundo? Eu não lembro, não. Não lembra? Eu não lembro, não. Puxa, quer dizer, vai passando o tempo e vai esquecendo mesmo como a pessoa... Até a fisionomia, né? O rosto da pessoa vai esquecendo. É. Não se eu vejo ele, eu posso até conhecer, porque diz que ele está gordo, mas... Mas é difícil. É difícil conhecer. Eu tenho saudade de todos. Todos os meus filhos. E tem vezes que, tem vezes que eu estou sozinha, para me lembrar, choro muito deles, com saudade. Bom, então, eu já vou embora. A senhora despede da gente ali na frente? Bom, muito obrigado, viu? Obrigado por receber a gente aqui, viu? Obrigado. Ah, olha que coincidência, tem um rapaz vendendo milho aqui. Ô, rapaz! Traz um milho aqui. Traz um milho aqui, por favor. Eu vou falar para a senhora, falar o seguinte, falar para o Raimundo. Ô, Raimundo, quando você vier aqui, vem comer o milho verde comigo. Pode dar para ela, pode dar para ela um milho aqui, ó. Pode dar para ela um milho aqui. Pode dar isso aí, obrigado. Agora faz o seguinte, a senhora fala para ele. Ó, pode ficar aqui, pode ficar aqui do lado. Pode falar para ele, ó, Raimundo, quando você vier aqui, você vai comer o milho. Tire os óculos, deu a ver a cara do senhor. Tire os óculos. O que é que foi? Não sabe não. Não sabe não? Tá achando ele parecido com alguém? Uhum. Mas ele já tirou o óculos? Ah, não, não está parecido. Não está muito parecido não, né? Ah, me dê uma coisa, e se eu tirar essa peruca dele aqui, ó? Ele fica parecido com alguém? Aí é que eu não parei, aí é que eu não conheço. É? Não, não conheço não. Ué, se eu não conheço, então se apresenta, pergunte o nome dele. Como é o nome do senhor? Meu nome é Raimundo, eu sou Raimundo, mãe. Raimundo, meu filho não. Eu sou seu filho. É não. Eu sou seu filho. É não, eu estou conhecendo pelo cabelo. Ô, meu Deus, na mira, por Nossa Senhora, minha filha, eu vou já cair para trás. Eu vim fazer a vestida para a senhora. Eu vim fazer o Raimundo. É não. O Raimundo tem o cabelo que bom. Eu cortei, mas o cabelo. Não é Raimundo não. Ô, José, vem cá, meu filho, pelo amor de Deus. É o Raimundo. É não. E de onde é que ele vem com esse carro? Foi para desfazer para ele me conhecer. Ué, faz as perguntas aqui. Pergunta para ele as coisas, ele sabe tudo. Não, porque eu não estou conhecendo ele não. Cadê o pai? O Raimundo é diferente. Eu deixei meu pai, lembra essa casinha que eu tinha, meu barzinho ali? Essa casinha aqui, ó. É a minha casinha, que lembra? Então, sou eu, mãe. Finalmente, a dona Francisca reconheceu o Raimundo. Depois de 20 anos, ela pôde receber o filho de braços abertos. E quem vai presentear a família do Raimundo é a equipe do Armazém Paraíba. O Armazém Paraíba é uma das maiores lojas de departamento do Brasil e está presente em várias cidades do Norte e Nordeste. Lá você encontra um mix de produtos de alta qualidade em eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tecnologia, móveis, confecções, calçados e muito mais. O Armazém Paraíba vai deixar a casa da dona Francisca cheia de produtos. Armazém Paraíba, 60 anos. Sucesso em qualquer lugar. A família do Raimundo também vai receber as bicicletas Houston. São mais de 40 modelos para todas as idades e todos os estilos. Houston, eu vou de bike. E tem mais presentes chegando para a família do Raimundo. Chegou no Crato o Caminhão dos Alimentos Zaeli. A Zaeli tem mais de 450 produtos, com qualidade aprovada de Norte a Sul do Brasil. A Zaeli está presenteando a família, trazendo para eles um ano de cestas com produtos Zaeli. Olha só quantos produtos a Zaeli trouxe para a casa da família do Raimundo. A casa ficou lotada com os produtos Zaeli. Leve esse sucesso para a sua casa. Pede Zaeli que é bom. O Raimundo conseguiu realizar o sonho de viver a mãe depois de 20 anos. E nós queremos realizar o seu sonho também. Envie a sua história para o ratinho e até semana que vem pessoal.